Nicole brincando com minha câmera Deixa o papai com a câmera Aí deixou o papai em paz Oi, oi neném Você tá brincando? Cadê os carrinhos? Cadê os carrinhos? Cadê os carrinhos que você jogou tudo no chão? Ah, os carrinhos Dá um carrinho pro papai, dá Dá um carrinho Dá um carrinho Ah, obrigado Ah, esse aqui também Esse aqui é da Era do Gelo É Se perdeu já o negócio Tá bem ali a noz dele, ó Manda um beijo Manda um beijo Porque eu não acorde Que as pessoas São muito animadas São muito medo E quanto mais Eu não acredito Eu não sei E aí